Diego queria comprar um caminhão e foi na internet que ele achou as empresas que ofereciam facilidades para ele realizar esse sonho. Depois de entrar em contato para conseguir o dinheiro junto à empresa, Diego pagou 12.600 reais por uma carta de crédito, no valor de 120 mil reais. Mas ele não recebeu o dinheiro de imediato. Eu questionei, falei, mas está falando que é consórcio. Eu falei, não, isso aqui é mera comprovação de dados da empresa, você assina, dentro de 5 a 10 dias vai sair a carta de crédito para você. E aí, dentro dos 5 dias, comecei a ligar, cadê o dinheiro? E nada, nada. O Diego não é o único nessa situação. Outro que também diz que pagou e não levou foi o Iris Ney, que queria comprar uma moto no valor de 21 mil reais. Eu falei, como é que fica? A gente vai liberar uma linha de crédito para você. E nunca foi informado para mim que era um consórcio. Ele falava sempre que era um financiamento da empresa e uma linha de crédito. Iris Ney e o Diego procuraram a Delegacia de Defesa do Consumidor para fazer um boletim de ocorrência contra as empresas que, segundo eles, trabalham em conjunto. Segundo o delegado, até agora, mais de 10 pessoas já procuraram a delegacia, dizendo que também contrataram os serviços da mesma empresa. Eles alegam que, até agora, já fizeram depósitos que variam de 3 a mais de 12 mil reais. A nossa equipe foi junto com duas das vítimas até a sede da empresa de vendas de consórcios, que fica no setor Serrinha. Quem nos recebeu foi o representante da empresa. Rafael disse que antes havia cerca de 7 representações em Goiânia e agora só tem a dele. Ele diz ainda que nenhum desses contratos foi feito com ele. E a gente viu algumas coisas que estavam acontecendo na empresa, lá na matriz, que tomou, vamos dizer assim, o posicionamento de suspender o contrato com esses representantes. Ainda segundo Rafael, a empresa vai devolver o dinheiro de quem se sentiu lesado. Mas isso somente diante das regras que regem o consórcio. Se quiser fazer o cancelamento e a devolução, é só chegar. Tem o telefone da empresa, da matriz, tem site, tem e-mail. Olha, o representante, o vendedor, ele me lesou, certo? Então eu quero meu dinheiro de volta. A matriz vai falar a mesma coisa, porque existe lei, entendeu, no consórcio. Esse advogado explica que para não cair em uma cilada, o interessado precisa saber exatamente o que está contratando, para não ter dores de cabeça. O mais interessante é que quando se trata de valores consideráveis, fazer isso acompanhado de um profissional da área. De preferência, um profissional da área do direito, um advogado, que entenda daquela matéria. Se não for possível, e a pessoa tiver o mínimo de entendimento, que pelo menos faça a leitura completa, integral do contrato. Porque só isso vai garantir se ela pode ou não assinar aquele documento. Segundo o Dregado, muitas vezes, os clientes assinam os contratos sem ler, mas isso não isenta as empresas de responderem pela prática de má-fé. Essas pessoas físicas que prometem algo e que não vão cumprir, lesando consumidores diversos, elas podem responder sim por crime de estelionato, crime também de falsa informação sobre a qualidade do produto e também publicidade enganosa. E aí